Mas vamos continuar, vamos continuar porque agora você sabe o que a gente vai fazer? Já vimos todo o térmico, né? Vamos para o nosso segundo andar, inclusive a gente vai subir a nossa escada de steel frame para você dar uma olhada. Ah, aqui a gente tem um outro tipo de janela que eu quero mostrar para você, então vem cá comigo. Então, ó, aqui a gente tem aquele tipo de janela que é o quê? Que tem aquele pivotante, então você vê como é que a janela tem o pivotante direitinho, tá vendo? A gente bota aqui fixa, né? E o ideal é o pivotante chegar até o aço. E aqui a gente tem a travinha dela também, né? E ó que legal o detalhe que a gente fez. Do lado de fora a gente botou uma placa a mais que trava o vidro e do lado de dentro também a gente colocou uma placa a mais que trava o vidro. Isso faz total diferença. Então, o que que é legal dessa casa? Eu tenho janela pivotante, eu tenho porta de correr, eu tenho vidro fixo e lá dentro do banheiro, lá dentro do banheiro, a gente tem aquela porta, né? Do blindex também de correr. Agora eu vim para a escada. O que que a gente tem aqui? Lembra que o degrau era de USB? Isso aqui é piso vinílico, pois é. A gente colou com uma cola da Quart Solite o piso vinílico direto na nossa escada, ó. E eu tô subindo, né, ó. E você vê que ela tá super firme. Ou seja, o travamento com os perfis extras, a chapa de aço que a gente fez, faz total diferença. Ó, aqui dá pra ver, tá vendo? A placa USB. Então a gente colou o vinílico direto no USB. Lógico, esse tipo de piso pode receber água? Não. Você vai limpar ele com um pano úmido no máximo, entendeu? Mas fica bem legal da gente ver. E vou mostrar pra você agora uns detalhes que a gente tem do nosso segundo andar. O que que você tem aqui? No outro vídeo do YouTube, os cachorros apareceram, não? Então, dessa vez eles vieram aparecer de novo. Como eu disse, é tradicional. Toda obra tem cachorro. Mas então, vamos lá. O que que a gente tem no segundo andar que eu acho super interessante? Lá nos outros vídeos vocês viram que a gente tinha aquele painelzão de aço, vocês lembram? Né? Então o que que a gente tem? Aqui o nosso telhado, ele foi feito com um sistema de painel inclinado. Então o nosso ambiente tem esse forro inclinado. O que eu particularmente acho um charro. Eu acho um negócio incrível. E aí como é que a gente fez? A gente trabalhou também com uma placa de gesso ST, que é realmente aqui. Tá? Toda essa obra a gente fez com chapa SP. A não ser pelo banheiro que a gente usou, a placa é RU mesmo, né? Todo ele a gente trabalhou com o lado de vidro. E depois a gente fez a pintura, como eu tava explicando pra vocês. Tá? Agora no tempo, o que que a gente fez? Esse daqui é um painel de madeira que a gente tem, que ele parece réguas. Várias réguas, né? Não são várias réguas. É um painel grandão que é como se estivesse aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis réguas. Então um painel com seis réguas, né? Provavelmente ele deve ter... A régua deve ter 20 centímetros, né? Porque o painel tem um metro e vinte. Não. Eu acho que é isso. Então um painelzão de um metro e vinte, pelo comprimento que agora eu não lembro também. Dois e quarenta. Deve ser dois e quarenta, né? Deve ser dois e quarenta. Então a gente botou esse painel diretamente na nossa estrutura, né? De telhado. Fez a fixação com parafusos. Tá certo. Pintou. No perímetro, o que que a gente fez pra dar um arremate? A gente botou essa mão dura. Tá vendo? Branco. E essa moldura é daquele polio alguma coisa. Não é policarbonato, não é poli... É aquela espuma branca. Tem P.U., Pir, Par, não lembro. Aquele negócio expandido, branco, bom, que usa, que usa em moldura. Então a gente colou nessa moldura com cola, tem uma cola especial que você usa da Quartzolite pra passar, né? Então você vê, né, gente? A obra toda. Isolamento, isover, né? Placa de gesso e acabamento de gesso. Placa, né? Colagem, arremate, né? Quartzolite. Tá tudo, tá tudo, gente. tá tudo. Né? A laje, a cementícia da Brasilite. Mas vamos lá. Então a gente tem essa nossa moldura. E por que a gente trabalha com essa moldura, tá? Nesse caso aqui, a gente tá muito próximo do telhado. E esse telhado no painel, ele pode ser que ele sofra vibrações. É mais comum de ter, mais fácil do que na laje. Lembra que na laje, embaixo, a gente trabalhou com o cantoneiro no fogo? Pois é. Aqui, pra ajudar a parte da remate entre a madeira e o gesso, e também ajudar o problema de fissuras, possíveis fissuras. E não quer dizer que, tipo assim, você vai ver o telhado se movimentando, não, tá? Quer dizer, são micro-movimentações, coisas que acontecem até em obras de concreto, tá? Pra ser muito sincera. Então a gente botou essa moldura, que é algo que, se tiver algum tipo de movimentação, patologia no futuro, vai se esconder, não vai estar aparecendo. E aí, o que é legal do tempo que você veja, né? Aqui a gente tem um ar-condicionado reto. Se o que sabe da mesma forma, né? A gente tem um vidrão também, aquele que tá inclinado, ele tá bem bacana. A gente fixou igual, fixou em baixo. Temos uma janelinha, mas vamos voltar, porque eu quero te mostrar que é bem legal. E aí, se quiser, então, deixa eu mostrar o buraco. Não quero entrar no buraco. O que que a gente tem? Lá embaixo, a gente fez uma lajotinha com o perfil duplado. Simples, perfil box. Vou até depois mostrar pra vocês. Aí você vê como que laje de steel frame é resistente, né? Botaram tudo da mudança da casa aqui, gente. Misericórdia, assim, ó. Olha quanta coisa, tem móvel. O que que é isso? Geladeira. Frigobar. Meu Deus. E aí, o que que a gente tem aqui que nos outros vídeos vocês viram mais de perto, né? A gente tem a nossa estrutura de steel frame do painel de telhado. Os perfis duplo, né? E eles conectados, garantindo o trabalho em conjunto deles. Foil de alumínio da Brasilite. Gente, o Solar Max é um negócio incrível. É um custo-benefício, assim, que é impagável. Isso aqui custa merreca comparado ao isolamento térmico e a proteção contra água que isso te dá. Isso aqui é tipo um papel alumínio, só que ele é plastificado. Então, se por acaso chover, a água pá e desce e não entra. Ela sai lá embaixo, no final da água, entendeu? Aqui a gente vê a placa de gesso por dentro, né? A gente pode ver. Tá vendo? Aqui, ó. ST-BR 1,20, 2,40, par, armazenamento, tudo bonitinho. Então, aqui a gente tem o nosso isolamento. Aí, ó que legal o detalhe do telhado. A gente vê de perto, né? Como é que eu garanto que o meu painel não voa? E a gente trabalhou com várias cantoneirinhas, tá certo? Pra carga de empuxo. Então, ó. A gente tem várias cantoneirinhas garantindo a conexão. E aí você vê a laje de USB aqui. Aqui a gente optou botar tudo USB por causa do frio, né? E o cliente sabia que não ia lavar as coisas. Então, você vê a questão da resistência da laje, né? Mesmo com USB e com um sistema simples de perfil box que a gente tem. E por último, vamos encerrar. Eu quero mostrar lá fora pra vocês. Então, vamos lá. Então, o que que acontece? A gente tá aqui na nossa laje concretada, tá certo? É o que eu chamo de laje. Nesse caso daqui, eu não sei se eu posso falar de laje mista. É mista, né? Que é uma laje mista. É sementícia no contrapiso. Então, a gente fez esse contrapiso com esse concreto. Tem uma tela de fissuração só, né? Armado. E aí, a gente depois vai fazer uma impermeabilização. Sabe essas líquidas emborrachadas mesmo que a gente passa? Nada de maçarico, muitas faixas, etc. Pra depois assentar o nosso piso cerâmico. Né? Então, você vê que você... Dentro de uma casa, o que que é mais interessante que eu acho? Dentro de uma casa, você pode trabalhar com um sistema úmido e seco. Ali, igual eu tô usando USB, eu poderia estar usando, por exemplo, o Masterboard, né? Que é muito mais firme e rígido. Tem muita gente aqui que se incomoda. Por quê? Se eu pular aqui, ó... Não é que nem tá vibrando, não. Tá muito rígido. Mas é comum. Se eu pular, vibrar, tá? E se você não quiser nada de movimentação, nada de vibração, você pode muito bem trabalhar com o Masterboard, né? Que tem de 23, que pra residencial é perfeito. Agora, se você tiver, tipo, uma loja, um comércio, algum industrial, uso de 40, que é parrudão, aguenta tudo. Né? Mas aí, aqui fora, o que que é importante é a gente dar uma olhada. O piso, né? Da laje úmida, que aí depois a gente vai assentar a cerâmica aqui, só dá essa impermeabilizada. E aí, vai um negócio batata que eu quero mostrar pra vocês. Vem cá. É um gancho de rede. Ah! Pois é. E você pode pendurar rede no estilo, gancho de rede no estilo frame, sem nenhum tipo de problema. Sem precisar fazer nenhum super reforço, tananã, e madeira, e nada. O que que você precisa fazer? Você precisa pegar o gancho da rede. E o ideal é que você trabalhe onde tem o perfil de aço. E o ideal, mais ideal ainda, é que você trabalhe com dois perfis. Por quê? O gancho é largo, né? Você vê, ele é bem largo. E o nosso perfil, ele tem 4 centímetros de largura. Se você coloca o gancho onde tem dois perfis juntos, tipo, encontro de painel, ou quina de porta, né? Que normalmente a gente bota dois montantes aqui nas quinas das portas, você consegue fixar o gancho. Então, qual é o truque? Você trabalhar com o parafuso, com uma bitola grande, tá? Pra ser bem sincero, eu acho que você tem que trabalhar com bitola de, no mínimo, no mínimo, 6.3. E o comprimento maior, pra ele entrar dentro da estrutura. E o comprimento, assim, pode ser uns 40 milímetros, né? Então, você vai trabalhar com o parafuso de bitola de 6.3 e comprimento de 40 milímetros. Mas no fundo, no fundo mesmo, já vem um bitolão no gancho da rede. Pois é, então você trabalha com o parafuso do bitolão da rede. Pegou no perfil de aço, gente, isso não sai. Por quê? Você tá trabalhando com bitolão. Então, carga pra baixo, não arria, né? Porque tá pegando parafuso no aço, não vai arriar. Agora, carga de puxar, assim, ó, pra fora. Não sai por causa do comprimento e das roscas do parafuso, ficou tudo travado lá. Então, você pode botar a rede, sem preocupação nenhuma, na sua casa, contando que você pegue em dois perfis de steel frame, por causa da largura do gancho. Então, ó, a gente tem aqui um gancho, né? E aqui a gente tem outro gancho. Tá vendo? E você pode trabalhar sem nenhum tipo de problema. Outro detalhe importante que eu queria mostrar pra vocês. O beiralzinho da casa, né? Então, o que a gente fez? A gente fez o fechamento do beiral com a placa Glass Rock X, fez o Base Coat. Detalhe importante, a telha, ela não pode acabar rentezinha, tá? Ela tem que passar um pouco pra fora. Isso por quê? Por causa da vedação da água. Então, a telha tem que passar um pouco pra fora, por causa da vedação. E aí, você faz esse arremate do Base Coat, encontrando na telha, pra dar a vedação. E, de preferência, cortar a placa Glass Rock, que é super fácil de cortar. Se falasse assim, ela faz isso com a sementícia. É mais difícil fazer isso na maquita. Agora, você no estilete, é bem mais fácil de você fazer isso, e depois você dá o arrematezinho com o Base Coat. Dessa forma, o seu telhado fica basicamente impermeável. E, nesse caso daqui, a gente trabalhou com telha de aço normal, galvanizada. Então, o que a gente fez por causa da acústica, né? E por causa da térmica? A gente colocou a lã de vidro, né? No painel, né? Do painel do telhado. A gente trabalhou com lã de vidro também, pra gente não ter problema termoacústico. Então, basicamente, essa aqui é a nossa casa. E aí, eu vou dar só um bisu. Aqui do lado, já entrou na casa. Então, vira devagarinho. Uma galera de boa mandou até umas fotos pra mim. E ficou a casa toda mobiliada pronta. Fica linda, gente. Com tudo pendurado. E olha a quantidade de móvel que eles botaram dentro da sala. Vocês estão vendo a quantidade de móvel? Sofá, armário, cadeira. Botaram uma lareira até lá atrás. Tá vendo que tem um tubo preto? Então, eu só não vou filmar a casa deles, porque eles mandaram foto, mas não queria que filmasse, não. Tá? Mas você vê, tá tudo mobiliado. Então, aqui é uma casa pronta. E aqui é uma casa quase pronta, que em breve o pessoal vai estar tirando todos aqueles móveis do buraco e começar a terminar e a desfalhar. Ó, mostrando aqui do lado de fora, com um pouco mais de detalhe, a gente tem a nossa fachada. toda ela feita em Glass Rock X, tá? E Base Coat. E aí a gente texturou, né? Por fora, com uma textura elastomérica. Então, a textura elastomérica, qual é a vantagem dela, né? Ela não trinca, ela não descasca, ela não sai, não dá bolha, né? É uma textura um pouco diferenciada. Você vê, de perto ela fica assim, mas de longe ela fica super lisinha e você não vê. é uma solução que eu gosto bastante. E aí você vê, né? Esse pano de Glass Rock, ele é super grande, né? Tanto em cima quanto embaixo, você não vê uma trinca, você não vê uma fissura, né? Eles estão finalizando a hora, mas você vê como é que fica bacana. E um detalhe aqui importante, tá? Quando a gente trabalha com a Glass Rock, antes de eu colocar a Glass Rock, eu tenho que botar por cima da estrutura a membrana de vapor, o Tyvek. Né? O Tyvek é que não deixa passar água, né? Mas deixa a umidade sair. E qual que é o truque do Tyvek, né? Você vai botar ele alinhado com a estrutura, certinho? Não. Você tem que botar ele com o excesso um pouquinho pra baixo, né? Por quê? Porque ele ajuda, inclusive, a não passar água, né? E se tiver, se essa placa absorver alguma água, essa água meio que ela sai aqui no final. Então você deixa isso aqui, e aí depois a gente bota um rodapé, ou bota alguma grama, alguma coisa aqui tapando ele, né? Mas um bom truque é deixar ele sobrando sempre pra baixo. Nos manuais americanos é muito engraçado, porque eles inclusive elevam mais a casa, né? E eles colam uma fita. Eles colam uma fita garantindo que ele fica bem grudadinho. E se você quer fazer casas tão bonitas quanto essa, não perca a oportunidade e conheça a nossa imersão de Steel Frame. A imersão presencial que acontece na Dama do Gesso, dentro de uma fábrica de Steel Frame, em que você passa três dias conversando única e exclusivamente sobre soluções construtivas pra fazer uma casa tão bonita quanto essa. A gente fala sobre projetos, a gente fala sobre precificação, a gente fala sobre gerenciamento de obra e o mundo sobre montagem também. Eu brinco que é uma imersão 10% teórica e 90% prática, com muitas dinâmicas, exercícios, tarefas pra você conseguir fazer um sistema com muita qualidade, boa rentabilidade, uma alta lucratividade. Se você gostou desse especial, não deixe de botar aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, bota aquele like. E se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora. Grande beijos, tchau, tchau e até a próxima!